Música É o quinto ano do circuito skatebanks agora em 2009 Era feito pela coordenadoria da juventude e hoje a gente trouxe para a secretaria municipal de esportes Música Esse circuito também foi responsável para aquecer o mercado que a gente fala old school né Música Música Muita gente não fabricava peça, agora fabrica Muita gente não andava, voltou a andar Música Música Skate hoje acho que passou de fronteira social, de idade Hoje a gente quebrou todas as barreiras aqui em São Paulo Música 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 Música